Eu acho que todo mundo nessa altura do campeonato conhece o Kunamata Quem não conhece tá sem internet Então eu decidi fazer o Kunamata no Roblox E jogar um joguinho bem divertido Eu fiz até uma criança chorar, moleque Coitado Eu sei onde tu mora, nenga Eu sei Eu sei que tem três crianças aí, nenga Nenga Ele tá chorando de verdade O moleque chorou de verdade Oi? O que que tu disse? Fala baixo Fala baixo O que que tu disse pra mim? Ei, nenga Tá louca, pô Tá louca Desculpa aí, ô Demônio O que que tu disse pra mim, nenga Fala baixo Inglês? Inglês Inglês, não Sculpa aí, sorry, sorry Tá, I am youtuber Bro, bro, bro Come on, come on, come on Chega aí Filha da... Ele fala português Eu não falo, ele não falo português, não Tá louca, tá louca Português, odeio português Pra mim, pra mim, todo português deve explodir Português, Portugal, Brasil Entendeu? Entendeu, nenga E você é da onde? Eu sou da África do Sul do Norte da América Silva Ele é de Marte mesmo, então É, isso aí Interior do Pará Interior do Pará Pronto, esse aqui tá perfeito Tá perfeito Fala baixo, mano Nenga Fala baixo Eu te conto uma piada e você deixa escapar, tá? Conte uma piada, nenga Conta aí Ó, se for ruim, nenga Você vai morrer, nenga Pode ser? Pode ser, nenga Pode, nenga Cadê a piada? Piada Fala abaixo, tais louca? Tais louca? Falando alto Hein, nenga? Ele... Aham, eu sou louca Você é louca? Isso todo mundo já sabia já, nenga Você quer, você quer? Dá sua bunda Tu tá solteira? Me solta, vai, solta primeiro Não, primeiro, tá bom, eu vou te soltar Não, solta primeiro Não, mas você tem que falar se você tá solteira, nenga Não, solta primeiro Isso Fala abaixo, nenga Tu tá, tu tá louca? Tu tá pensando que tu é quem, nenga? Hein, nenga Tu tá... Tu tá louca? Tu tá louca? A menina tirou meu charme ali, velho Pô, mano Móa tiração Fala abaixo, nenga Baixo, baixo Nossa Que tesão Por que que tu pegou minha irmã, nenga? Explica pra mim, nenga Tu pegou assim, ela me falou O seu caracta As suas características, nenga Era igualzinha que ela me falou Tinha que dividir Tinha que dividir Dividiu com o que, nenga? Taz louco, nenga Não, não, não Ah, tá Vem cá, vem cá, vem cá, nenga Nenga Por que que tu pegou a minha irmã, nenga? Isso aí é... Não, não Isso aí é o que, nenga? Tu tinha pegado a minha irmã, nenga Tu tinha pegado a minha irmã, nenga Tu pegou... É o que, nenga? Repete É o que, nenga? Bacete Taz louco, nenga Hein, nenga Tu tá... Ô, pior que eu fiquei bonito Tu merece ir pro inferno Oi, safado Fala baixo Fala baixo Oxi Taz louco? Tu taz louco? Pegaram ele, pegaram o cu na mata Eita, que isso, que louca? Ah Shhh Shhh Fala baixo Fala baixo, nenga Nenga, fala baixo Baixo, nenga Fala alto, nenga Fala alto Fala baixo, nenga Nossa, nenga, que voz é essa? É o que, baixa Nenga, vem abaixo Nenga, vem abaixo Reclame baixo, nenga Tu taz louco? Tu taz louco? AAAAAH 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 Gira, 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 gira Tu tinha me pulado, né? Tu me pulou, pô Que eu tô ligado Tu me pulou na maior cara de pau Tu sim Eu não Foi tu mesmo Foi tu mesmo Não lembro dessa skin, não Para de fazer com o doutor Mentira Mentira, você não Taz louca? Você tem 17 Eu não tenho 17 anos A chuva aqui Você tem 31 anos Não, eu tenho 40 Diferente Você gosta de homens com 96 anos? Eu tenho 96 anos Ai, se eu for rico Se for rico Se for rico, até vai Por quê? Tá vendo como o capitalismo vence? Speak down, nenga Speak Tentei falar em grande, deu certo Nenga, fala baixo Shhh Eu tô já falando baixo Fala baixo, nenga Não, fala mais baixo, nenga Fala mais baixo Eu tô falando baixo É, nenga Quem é a moça que tá a procurar, nenga? Hein, nenga? Deixa eu ir lá falar com ela Eu tô ficando maluca No bagulho, tu tá louca? Eu erro o fomeleca O caralho, tu tá ficando maluca Meu pai é traficante Eu nada, tô com isso Fala Filha da Fala baixo, nenga Fala baixo Ô, mano, pera aí Mas, Luca, vem aqui agora Calma lá, bai Calma lá, bai Calma lá nada, nenga Calma lá, nada Tu vai me bater também Tu tá louco? Tu tá louco Fala baixo, nenga É, você, nenga É, você, nenga Nenga, fala baixo Sai pra lá, cara Nenga Sai pra lá, sai pra lá Meu Deus Nenga Nenga Fala baixo, nenga 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 Vai ficar me socando mesmo Tu tá ficando louco Tu tá ficando louco AAAAAAAA Fala baixo, nenga Fala baixo Fala baixo, nenga Tu tá louco, nenga Tu tá louco, nenga Mermão, mermão Mermão, tu tá ficando maluco Mermão, mermão Me solta aí, mermão Pegou errado, foi mal Tu tá louco Ah, tá não é tu não, cara Cadê o maluco? Rapaziada, foi maluco É porque eu tenho um pica de memória recente Ah, nenga Ô, mano, quando eu ia incorporar o personagem Fala baixo, nenga Tu tá maluco? Tu tá maluco falando alto Eu já disse pra você falar baixo, nenga Nenga, já te disse Não vou falar baixo, seu filha Nenga, tu tá maluco, nenga Nenga, tu tá maluco Não, nenga, tu tá maluco Não, tu tá maluco, nenga Tu tá louco, nenga Pô, mano, os caras ficam me pulando na atiração Opa Oi, tudo bem, moça Você tá solteira? Fala baixo, banana Banana, banana Fala baixo, banana Banana, fala baixo Tu tá maluco, banana Tu sabe? Então como é que começa a redação? Como é que começa a redação desertativa, argumentativa? Fala pra mim, vai Fala pra mim agora, fala Mentira, mentira Começa, era uma vez, sou mentiroso 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 Maria, você Maria, você lembra de mim, Maria? Maria Maria, você lembra de mim? Você falou que me amava Sua porra Repete Repete o que tu disse Tu tá maluco Ah, não Tu tá maluco Tu fez isso com meu cabelo, nenga Ô, moça Cê tá louca, moça Que isso? Que isso? Ai, ai Fala baixo, nenga Você aí do vídeo Fala baixo Vê esse vídeo calado, nenga Tu tá maluco Vendo meu vídeo na televisão Tu fala baixo Pra mim Fala baixinho Pra mim, nenga Tu táz maluco, né Tu não fala nada, nenga Tu táz olhando o que, nenga Ei, peru Fala baixo, peru Peru Fala baixo, nenga Eu te pedi pra tu falar baixo, peru Tu não tá falando Tu táz maluco Tu táz maluco Nem, peru Eu vou te botar no forno ali agora É o cunamata? Não, cunamata Não, tô com o cunamata Ele mesmo, hein Tu táz maluca Não, fala baixo, nenga Tu táz maluca Tu és usuário Maré de canove, nenga Tu não ri não Que não tem nada de engraçado aqui, nenga Táz maluca, nenga Agora tu vai Tu vai se revirar daqui, nenga Sai daqui Meu Deus Tás louca Tu me chamou de que naquela hora, nenga Hein, nenga Tu tinha me chamado de que? Ah, tu é vagabundo e não lembra, nenga Tá me achando Meu amigo, tu não tem amigo, nenga Tá vendo como as coisas é, nenga Tu não tem amigo, nenga E tu ainda quer me chamar de pobre Mas dinheiro não traz felicidade, nenga Tás maluco, nenga Eu sou Tik Tok, meu irmão Eu ganho três vezes mais que teu pai em um mês, meu amigo Tu táz louco, nenga Hã? Hã? Fala de novo aí, de Tik Tok Quem, quem? É cringe, gado e goré Quem? Você é, Racha Quem? O Racha, que tá vestido de parareca Perguntou Ah, 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 ah Cadê o maluco? Foi tu, maluco? Foi tu, maluco, que tava falando de mim? Foi tu que tava falando de mim? Eu falei baixo Não, não, não quero saber Foi tu que tava falando de mim ou não, cara Uma menina me falou lá que tinha alguém falando mal de mim Foi tu ou não foi? Foi tu ou não foi? Foi tu ou não foi? Fala agora Foi não? Não foi não Ah, tá É o quê? Que isso? A guria me falou de tu Tu falou que eu era chato Fala na minha cara agora Eu nunca nem te vi Como é que eu vou saber se tu é chato? Eu falei isso, eu não me lembro Desculpa aí, moço Não era a minha intenção Beleza, né? Beleza Me ama Então diz que me ama Você Você Amor É o quê, misera? Você É O Minho amor Nossa, que delícia Então, queria saber se você tá solteira Irmão Que tipo de satanás você Eu acabei de sair de uma casa O maluco me falou que tu falou mal de mim, nega Eles me deu caracteresca Tu tá maluco, nega Tu falou sim, nega Tu falou, nega Eu não falei de mim, nega Tu falou mal de mim, nega Tu falou mal de mim, nega Não, eu não falei não Tu falou, nega Eu não falei, não falei Eu acabei de sair de uma casa, nega Os cara me falou tuas características Que era roupa Roupa roxa, nega Nega, tu falou mal de mim, nega Eu lembro, nega Eu não falei, não falei, não falei Tu tem certeza, nega Ou tu tá maluco? Sim, eu tenho certeza Eu tenho certeza, nega Tudo bem? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ok, então, nega Ok, nega Eu vou continuar até tu falar a verdade, nega Nega, fala, nega Pra mim agora, nega Eu vou falar a verdade pra você Fala a verdade Tu pegou a minha mãe ou não, nega Eu lembro de tu Como se fosse ontem Que isso, cara? Eu lembro, nega Eu lembro Tu mentiste pra mim, né, nega Eu sei que tu mentiste Como assim, cara? Tu não falou a verdade pra mim, nega Eu falei Tu falou e tu me co... Não, tu não falou, não, nega Tu tá maluco, eu lembro, nega Eu falei Eu falei Eu falei A NIDA 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 NÃO 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 O QUÊ? NÃO 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 Entrei no servidor brasileiro, só tem argentino, caralho Ai, você menina, fui rolar puta sua madre, mano Tô cachorro na boca, mano Nenga, tu tá maluco, nega Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Tu tinha falado da minha mãe Nenga, eu quero que tu cante uma música da MC Melody agora, nega Senão eu te mato Eu não sei, eu não sei Tu vai morrer, nega Tu vai morrer, nega Eu vou te dar mais uma chance, nega Canta uma música da Pabllo Vittar, nega, agora Cante uma música Eu não sei, eu não sei Tu não sabe, nega Tu tá maluco, nega Tu vai morrer Eu sei onde tu mora, nega Eu sei, eu sei que tem três crianças aí, nega Ele tá chorando de verdade O moleque chorou de verdade Eu sei, eu sei que tem três crianças Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau